Fala galera, beleza? KKG Rodrigues é meu nome, obrigado por mais vídeos com vocês, mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai jogar mais uma partida Rank aqui no Mobile Legends Bang Bang Lembrando que saiu a atualização Next, falei um pouco dela no último vídeo, vou falar mais um pouquinho dela aqui Agora o jogo teve várias mudanças na sua interface, a jogabilidade dele mudou um pouco também E agora os heróis tem 100% sua dublagem em português, isso é muito da hora Já temos soldado assassino, tanque, suporte, soldado assassino, precisa de um atirador, não joga de atirador gente Joga de mago Ah, velho, eu não jogo de DC Ah, me complica Eu vou jogar com a Kavexsena porque eu não jogo de mago, tá gente? Eu não jogo de mago, eu não jogo de... Eu não jogo de... De ADC Temos esse problema Até tenho que comprar alguma ADC, só tô sem dinheiro por enquanto aqui no jogo Tem que comprar alguma ADC pra me treinar A Popou e Pupa seria uma puta ADC pra comprar, velho Vamos ver, esse time dos caras tá chatinho Axborg Eudora É o Kurt Vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer Vamos lá Esperar carregar aqui É... Lembrando que muitos não vão aparecer o personagem porque meus recursos não estão totalmente baixados ainda Espero que no próximo vídeo já estejam totalmente instalados Pra gente poder ter uma jogabilidade melhor Estou enviando vídeo pro YouTube nesse exato momento Mas acho que não vai interferir muito na minha internet Estou enviando um vídeo de Among Que a gente mandou muito bem Não vou dar muito spoiler A gente jogou uma partida Duas partidas lá E fomos muito bem Ok? Se você não assistiu Passa lá pra assistir Que com certeza vai valer a pena Beleza? Tem alguém que tem a internet lagada aí Que não carregou até agora É Axborg Que bom Tomara que ele esteja com a internet tão lagada que ele esteja AFK Pra mim ia ser ótimo Bora Bem-vindo ao Mobile Legends 5 segundos até o inimigo chegar à batalha Esse copo vai no meio Todas as troupes estão instaladas Nossa, tem Rans no nosso time aí Dá pra ganhar esse aqui Barbaro, mano Rans é apelão demais Tem que ficar esperto com essa minha internet Por causa Por causa do Por causa do vídeo, né? Que tá baixando E se diminui muito ela Pegar o nível 2 Gosto muito Tô gostando muito de jogar de Vexana Tá, galera? Ultimamente Ela é um bicho muito apelão Muito bom A Ciclope vai lá Com o cara Eu espero que ela vá lá Com o cara Ajudar Nosso amigo lá com o Axborg Um Beleza? Vê se eu volto ali no meio rápido Antes que os caras levam aquela torre Ah, não vou levar não Porque eu tive que subir por causa do Do X-Borg, né gente Bora Infelizmente a animação dos ataques dela Não tá carregando por causa que Por causa dos recursos, né Por isso que eu jogo de avançar Não é avançar ali, eu tô lascado Boa, esse copo tá arregaçando ali Vou lá ajudar eles Claro, com a ajuda do Hanzo lá no meio, né Hanzão da massa Boa Boa Tá arregaçando as copas Bora Vamos lá A partida tá bem parelha Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tem que cuidar, ó Isso aqui é a habilidade do Helcurt Fica esperto Vamos lá Vamos lá Beleza, essa torre é nossa O inimigo já matou o Tertulho Destruiu o Tertulho O inimigo já matou o Tertulho Um inimigo já matou o Tertulho Um inimigo já matou o Tertulho Você já matou o Tertulho Meu clano Boa Pelo menos meu clano ficou ali pra ajudar o Tertulho Já é alguma coisa, né? Ó A gente tá conseguindo... Alguém vem aqui, senão o Helcurt vai levar Não vai levar, não Ele recuou Boa, a gente tá conseguindo levar bastante as lanes Estamos conseguindo arrastar bem as lanes Vamos lá Não tô jogando muito bem de Vexana Os caras tão conseguindo me engolir, na real Porra Boa O clone ainda conseguiu eliminar Boa, boa, boa O importante é o clone ajudar, né, mano? Eu não tô usando com eficiência o meu clone Isso tá me atrapalhando demais Por isso que eu já morri duas vezes, né? Mas vamos lá Lembrando que a gente tá sem ADC Mas eu, por tempo limitado, posso pegar o ADC deles pra gente, né? Por causa do... Por causa do... Da minha habilidade aqui, né? Boa, a torre não caiu ainda Temos que ficar esperto com a Popô Consegui acertar O clone tá fazendo o trabalho Estão regaçando Estão regaçando Tem que recuperar a vida, né? Mas é isso aí Pode ser que aquela bot vá cair agora, mas tanto faz Bora lá Se eu ir sozinho Eu sou bem invulnerável Agora se eu ir pro pessoal, mano O meu clone auxilia demais Ele Beleza Vou recuar Vou recuar de novo Vou recuar de novo pra halar o HP mais uma vez Eu acabo dando bastante assistências, né? Ah, acho que eu não consegui pegar a Popô, não Ah, agora peguei Agora tem a Popô Ah, acho que eu ir pro pessoal Ah, acho que eu vou fazer Olha isso, tá? Vamos lá Vamos lá Nosso turismo foi destruído, sua equipe destruiu o turismo, um aluno foi destruído. Nosso turismo foi destruído, nosso turismo foi destruído. Nosso turismo foi destruído. Nosso turismo foi destruído. Nosso turismo foi destruído. Vamos lá. Está bem parelha essa partida, literalmente, gente. Vamos lá. Vamos lá. Não tomo Lorde. Inicia o retiro. Ataca e ataca. O inimigo tem que roubar o Lorde. Você tem que... Acho que eles roubaram o Lorde ainda. Puta merda, agora vacilamos. Vai, corre, corre, sai fora. A Ciclope tá muito separada. Ela dá muito dano, tem que ficar com nós. Se ela ficar separada, vai ficar ruim de a gente ganhar essa partida. Também acho, Hans, mas como os caras atacaram... O Hans falou ali, tava na cara que eles iam roubar o Lorde. Mas como eles atacaram, eu fui junto, né? Eu não ia ficar pra trás. Mas não era um bom momento, não. Falou, amor. Nossa, velho Eu não consegui voltar, mano Que ódio Ah, vai ser GG dos caras, né Será? Acho que vai ser GG dos caras Não, mas não Não é nada Se não nascer os nossos Minions rápido Nossos Minions não nascem não? Nasceu, pô Launch, ataque Launch, ataque Launch, ataque Launch, ataque Nossa base está sob ataca Um alívio foi derrubado Não deu certo Droga É galera, não teve o que fazer não Não deu certo Bom, no último vídeo Pra quem acompanhou A gente chegou muito bem de Vexana A gente acabou Morrendo uma vez apenas Matando uma pessoa E dando bastante assistências Poucas assistências Mas a gente carregou muitas lanes Nesta A gente acabou dando muitas assistências Se eu não me engano a gente foi o que mais Deu assistência da equipe Infelizmente não conseguimos Fazer valer a nossa vantagem inicial Os caras conseguiram virar a partida Foi uma partida para ele, é do início ao fim Mas Quando a gente estava no melhor momento A gente não soube aproveitar Ok? Galera É... Eu tenho que comprar um atirador Pra mim aí Deixem É... Nos comentários Dicas De qual atirador De qual adcina eu posso comprar Pra gente Pra me treinar Deixa eu ver aqui Os heróis Eu curto muito Deixa eu ver aqui Atirador Aqui Eu curto muito a Leslie Curto muito o Roger A... A Carrie Eu curto também A Kimi Que me voa demais Né? Aí é isso aí Eu queria Bom ver O que vocês acham Tá? Por favor aí Deixa nos comentários Dicas De... Qual adc eu posso comprar Infelizmente a gente não conseguiu ganhar essa partida Mas foi muito legal É... Tá gravando aqui pra vocês Galera Pra me motivar A gravar mais vídeos Porque aí Eu tô enviando um aqui Eu tô quase enviando Ah... Me motivar a gravar mais vídeos E... E é isso aí Deixa o like Compartilha o vídeo Adiciona os favoritos Se inscreve no canal Que vai tá saindo vídeos Todos os dias Aqui pra vocês Que tudo dê certo Tanto aqui Como no segundo No canal secundário Hoje vou Hoje não Daqui a pouco Uma meia hora Eu vou gravar pra vocês Lá pro canal secundário Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou E eu fui isso